Música Ei, olha eu de novo! O que eu tô fazendo? Tô com a mesma roupa, com o mesmo bico, com o meu cabelo, com o meu piteado, com a mesma árvore, com o mesmo tudo? Porque eu voltei pra fazer o que? Pra dar diquinhas de comidinhas gostosinhas para o Natal Nesse vídeo eu vou dar dicas de comidinhas salgadas, super, hiper, mega, ultra, fáceis de fazer para o Natal E que vão ficar lindas na mesa da sua família e que a pessoa vai falar Caraca, que coisa linda, que coisa legal, que deve ser maravilhosa de fazer isso aqui Com certeza todo mundo vai amar porque são coisas gostosas, fáceis de fazer, pescar E com certeza você vai comer e a família inteira vai adorar Então bora aprender as comidinhas Música Nosso primeiro DIY de comidinhas de hoje nós vamos precisar desses três ingredientes Tomatinho, cereja, não sei como você chama na sua região Alface cortadinha já, picadinha, lavadinha E esses palitinhos sticks Você vai precisar de uma bandeja, uma travessa E vai colocar assim o alface em forma de triângulo, que é o formato de uma árvore Deixar o espaço de um palmo embaixo para a gente fazer o pezinho da árvore Depois você vai enfeitar com as suas bolinhas natalinas, com os enfeites, que são os tomatinhos E por fim vai colocar os palitinhos embaixo, que é o pezinho da árvore Muito fácil, né não gente? Muito fácil, gostoso e saudável Eu tenho certeza que vai fazer sucesso na sua mesa natalina E é um tipo de salada que todo mundo come e todo mundo vai gostar Invista que vale a pena Para o nosso boneco ovo de neve, nós vamos precisar desse mesmo palitinho sticks Precisar de cravinhos, ou você pode usar pimenta do reino também Ovo normal, ovo de codorna e cenourinha Cortadinha em rodelas e em palitinhos bem fininhos Não esquecer de pegar os ovos e cortar a base deles Tanto em cima quanto embaixo Tanto do ovo normal quanto do ovo de codorna Que é para poder o boneco ficar em pézinho e poder encaixar perfeitamente Ok? Tirar aquela parte mais pontudinha do ovo Vai colocar o chapéuzinho do bonequinho Que no caso são as duas cenourinhas em rodelinhas em tamanho diferente Vai encaixar a cabecinha, que é o ovo de codorna, no palito Depois você vai encaixar o seu ovo normal também, que é o corpinho do bonequinho E vai enfeitar ele como você quiser Com os cravinhos, como eu disse, pode ser também pimenta do reino em grão Que também serve para fazer o olhinho E o narizinho vai ser um pedacinho de cenoura Cortadinho, bem pequenininho E para fazer a roupinha eu também usei os cravinhos Para o braço é os palitinhos stick E assim ficou o nosso bonequinho de neve Eu deixei com esse palitinho de churrasco Que é a base nele Mas você pode cortar se você preferir Eu prefiro deixar os palitinhos porque eu acho que é melhor para a pessoa pegar na hora de comer na mesa Eles ficaram meio assustadores, eu sei, tá? Não relevem, na verdade, os meus dotes culinários Mas tá gostoso, garanto Nosso terceiro DIY de comida aí Faça você mesmo de Natal É uma pizza de pão Você vai usar os mesmos palitinhos, mil e uma utilidades Que serve para tudo Pão pode ser integral O tomatinho, cereja vai ser picadinho Se você já quiser picar para adiantar o processo Maionese Pode ser ketchup Pode ser requeijão, manteiga Ou patê O que você preferir para botar em cima do pão Você vai cortar o pão assim em formato de triângulo Que é a nossa arvorezinha E depois vai encaixar o biscoitinho na parte de baixo Que é o pé da árvore E por fim vai passar o que você deseja Que é, no caso aí, a maionese No primeiro eu passei requeijão E depois você vai enfeitar essa árvore Porque senão vai ficar muito sem graça e sem cor Eu coloquei tomatinho Mas você pode pôr azeitona Você pode pôr ketchup Você pode pôr o que você desejar E o que você gostar e sua família E assim ficou a nossa pizza de árvore E eu finalizei com orégano Para dar um charmezinho especial Tá bom? Então eu espero que vocês gostem E que faça sucesso na mesa de Natal de vocês Porque gostoso tá, hein? Isso eu garanto Então, gostaram? Vamos comer? Vamos fazer? Vamos agradar a família? Então, se você vai fazer tudo isso Deixa no baixo nos comentários O que você gostou mais Dessas comidinhas que eu ensinei Não esqueça de deixar aquele seu joinha gostoso Maroto A sua inscrição Se você está chegando agora neste canal E seja muito bem-vindo Que teremos muitos, muitos, muitos Outros vídeos por aí Um beijo E até o próximo vídeo Tchau